Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Maravilhas da Tecnologia. A aviação é um mundo apaixonante para quem gosta de tecnologia. Por ser uma indústria vital para governos mundo afora, o investimento é pesado e a evolução das aeronaves acontece de maneira muito rápida, seja no campo militar ou comercial. Para atingir super velocidades, além da engenharia, é preciso ter uma boa dose de tecnologia para fazer com que os aviões superem marcas impressionantes com a velocidade do som. E sobe curiosidade a 343 metros por segundo ou 1.234 km por hora. No programa de hoje você vai conhecer os aviões mais rápidos do mundo e entre eles tem um brasileiro que vem lá de Minas Gerais. Desenvolvido pelo anel soviético em 1977, o Sukhoi Su-27 é um caça de motores duplos e extrema facilidade para manobras. Considerado o principal rival do norte-americano F-15 Eagle, principalmente por ser leve e agir na defesa de outros aviões. Em situações de combate, ele pode atingir o Mach 2.35, ou seja, quase duas vezes e meia a velocidade do som, o que dá aproximadamente 2.500 km por hora. Considerado por muitos um dos melhores caças de todos os tempos, o F-15 Eagle tem como destaque a aceleração, alto grau de manobra e foco no combate a outros aviões. Além disso, ele é capaz de operar em quaisquer condições térmicas ou climáticas com velocidade de até 2.655 km por hora. Na ativa, desde 1978, o avião supersônico ainda é produzido pela Boeing. Atualmente, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Israel, Arábia Saudita e Singapura utilizam o caça, que é equipado com armazenamento de curto e médio alcances de última geração. Imortalizado no filme Top Gun, Asas Indomáveis, de 1986, o caça F-14 Tomcat se tornou um dos ícones da aviação mundial e, é claro, dos fãs que adoravam ver o ainda jovem Tom Cruise na pele do piloto Pete Maverick. Capaz de voar acima do Mach 2.3, pouco mais de 2.480 km por hora, e carregado com até seis mísseis, o Tomcat foi criado para ser um dos mais poderosos interceptadores aéreos do planeta. Sua missão era defender os porta-aviões norte-americanos da ameaça de bombardeiros supersônicos soviéticos durante a Guerra Fria. Fabricado pela norte-americana General Dynamic, o F-111 Aardvark é um dos mais icônicos caças de bombardeiros da história da aviação. Apesar de não ultrapassar os 3.000 km por hora, sua precisão e agilidade foram de enorme importância em diversas missões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com a estreia em 1964, o F-111 serviu até meados da década de 90, sendo aposentado só em 1998. Ele era capaz de carregar mais de 14 toneladas de bomba e disparar mais de 2.000 tiros de uma metralhadora. Uma verdadeira máquina de guerra. Até hoje, utilizado pela Força Aérea da Rússia e do Cazaquistão, o famoso MiG-31 é uma evolução do também soviético MiG-25. Embora menos rápido do que seu irmão, ele possui tecnologias mais avançadas, como um radar de detecção inimigas, com alcance de até 400 km. Em atividade desde 1975, ele também é equipado com mísseis de longo e médio alcance, metralhadoras e um canhão interceptador ativo e alerta de aproximação. Tudo isso voando a uma velocidade média de 3.000 km por hora, seria como ir de Salvador a Porto Alegre em apenas 60 minutos. O XB-70 Valkyrie foi projetado pelos Estados Unidos na década de 1960 para lançar bombas nucleares na então União Soviética. Para poder jogar essas bombas, o avião precisava ser muito rápido para conseguir escapar da explosão causada pelas próprias bombas. Além de atingir uma velocidade de 3.300 km por hora, ele também podia voar a uma altura de até 70 mil pés de altitude. Ou seja, já dava para ver o céu escuro e a curvatura da Terra. E o mais impressionante é que ele conseguia fazer tudo isso ainda em 1965. A gente já falou do Irmão mais novo e agora chegou a vez do MiG-25. Ainda em atividade, ele é considerado um dos aviões mais rápidos da atualidade. Desenvolvido em 1964 pela extinta União Soviética, essa aeronave se tornou símbolo da Guerra Fria por causa da sua capacidade de interceptar caças inimigos com precisão e agilidade. O MiG-25 é equipado com quatro mísseis, sendo dois guiados por infravermelho e dois por radar. Países como a Argélia e a Síria estão entre os proprietários atuais desses aviões que atingem velocidade máxima de 3.500 km por hora. O North American X-15 é o avião militar mais rápido já construído até hoje. Ele foi projetado para testes de velocidades hipersônicas de altitude que ultrapassam 100 km. Então, em vez de um piloto, ele é tecnicamente controlado por um astronauta. O curioso é que o avião não decolava. Para colocar o avião para voar, era necessário que um bombardeiro o colocasse no ar para que os seus motores fossem ativados. A partir daí, ele era capaz de se deslocar a velocidade absurda de 7.273 km por hora. O SR-72 ainda está em fase de projeto, mas ele deve se tornar o avião mais rápido do mundo nos próximos anos, podendo atingir o MAX-6, ou seja, seis vezes a velocidade do sol. Ao contrário do X-15, que precisava de ajuda para decolar, o SR-72 poderá subir e aterrissar usando os próprios motores de última geração. Até agora, a gente só falou de aviões militares, mas existem muitas aeronaves comerciais bem rápidas. A mais veloz delas é o Airbus A330neo em operações desde 2008. O seu principal diferencial está no consumo de combustível, 14% menor do que um Airbus comum, além da velocidade superior, é claro. Graças aos motores Roll Royce Trent de 7.000, a variante NEO consegue atingir 1.061 km por hora. Entre os aviões mais rápidos do mundo, é claro que a terra de Santos Dumont teria alguma representação à altura. O One King entrou para os arquivos da aviação com uma aeronave movida a pistão mais veloz já fabricada. O avião foi criado por alunos da Universidade Federal de Minas Gerais e o nome escolheria homenagem ao tubarão branco Anequim, que é o mais veloz da espécie nadando a 55 km por hora. O One King, ou CEA 311, é feito de fibra de carbono que comporta apenas um piloto que praticamente se encaixa no cockpit. Pesando um pouco mais de 500 kg, o avião consegue alcançar 521 km por hora, um recorde absoluto da categoria. E aí, você já imaginava que aviões civis e militares pudessem voar tão rápido? Gostou de ter um brasileiro aqui no meio da lista? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Duas vezes por semana você vai encontrar aqui filmes impressionantes que parecem ter saído dos filmes de ficção científica, mas que são apenas resultados de muita pesquisa, inventividade, ousadia e, por que não, muita maluquice também. O Maravilhas da Tecnologia é um canal novo, então não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que gosta desse tipo de assunto. E não se esqueça de ativar o sininho para receber aquele aviso de esperto sempre que tiver um conteúdo novo por aqui, combinado? Então, dito tudo isso, até a próxima!